Olha meus queridos, que linda faca, uma faca estilo baioneta, uma faca aço 1070, 4.7mm de dorso, um falso fio, aço 1070, marca do cuteleiro, uma guarda estupidamente diferenciada, projeto meu, aqui um espaçador forjado e temperado, aqui um cabo madeira e terminando provavelmente em couro, couro bovino, uma espiga super forte, para aguentar qualquer projeto aí no mato, na pesca, no dia a dia. Obrigado!